Todos os assuntos dentro de uma meta-análise, porque a gente está trabalhando, eu trabalho com ecologia, vocês também são da ecologia, certo? E então a gente sabe complexos, isso obviamente incorpora algumas, alguma complexidade a mais, né? Então depois me dediquei a estudar mais o assunto e eu vou mostrar para vocês até quais são as diferenças de que eu me faço a meta-análise, porque que serve, né? E uma pincelada de como se faz assim no sentido de quais que são os vídeos. Bom, eu gosto de começar essa aula sempre falando sobre o avanço da ciência, né? Como que a gente consegue avançar num ramo da ciência? A aula é da síntese de conhecimento que existe acerca de determinado tema, né? O gráfico, ele mostra aqui o acúmulo de artigos dedicados desde a década de 80 até 2015 no Brasil, né? E a gente pode ser crescente. Então com toda a informação que é disponível e que está sendo produzida o tempo inteiro nos partidos de pesquisa, chega um momento que a gente tem que parar para reunir essas informações, organizar, edificar, para que a gente possa transformar elas em conhecimento e avançar, né? Para deixar claro a importância de reunir informações para a gente conseguir avançar na ciência, eu gosto de trazer esse exemplo da medicina, que é na verdade um ramo aqui onde começou a se falar sobre meta-análise, né? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente disso. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar em algum momento sobre essa questão de que os bebês não podem dormir de barriga para baixo, né? Alguém já deve ter escutado isso. Bom, isso começou com um médico americano que era muito influente e que ele dizia que os bebês tinham que dormir de barriga para baixo porque de barriga para cima tinha o risco de ter refluxo e o bebê engasgar. Então essa foi a recomendação médica que foi preponderante da década de 50 até 1990, né? Mais de 100 mil bebês morreram da chamada síndrome de morte súbita, que é quando não conseguem atribuir uma causa clara à morte do bebê. O avanço, né, do conhecimento, o avanço das pesquisas, na área. Em 1990, chegou-se que, na verdade, a recomendação correta era o contrário porque quando os bebês estavam dormindo de barriga para cima, diminuía em 50% a chance deles morrerem por morte súbita, né? E aí teve uma campanha super forte nos Estados Unidos, no Reino Unido, para poder mudar essa recomendação. A gente começou a diminuir o número de mortes de bebês. Pois bem, só que acontece que, em 2005, foi feita uma revisão bibliográfica sistemática sobre esse tema, né? Existia evidência mesmo de redução na mortalidade dos bebês por conta dessa posição. E o que os pesquisadores descobriram é que, se lá na década de 70, os pesquisadores já reuniam a informação que já tinha sobre esse tema, já teria sido chegado a conclusão de que a recomendação deveria ser a contrária. E isso teria evitado a morte de mais de 10 mil bebês. Então, assim, eu acho que é um exemplo que é muito didático para mostrar o quanto que as revisões bibliográficas, elas são importantes, né, para a gente conseguir avançar. Bom, então, a gente consegue identificar, claramente, algumas aplicabilidades. Eu trouxe aqui, destaquei três delas. Normalmente, a gente, a primeira coisa que a gente fala é no estado da arte, né? Quando a gente vai começar um projeto e a gente tem que fazer, deveria, pelo menos, né, fazer uma revisão bibliográfica para entender como que está a situação do estado da arte com relação àquele tema. Outra aplicabilidade é conseguir resumir evidências existentes sobre um determinado assunto, um determinado padrão que se investiga, confrontar evidências diferentes, né, e também identificar recomendadoras para pesquisas futuras. Bom, então, nesse sentido, para a gente conseguir ter uma boa revisão, uma boa síntese, né, O revisor, ele tem que ser capaz de, caso daqueles estudos que ele está considerando na revisão, né, atribuir um peso apropriado ao resultado de cada estudo. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma revisão bibliográfica e eu reúno um conjunto de estudos que vão basear a minha revisão, normalmente, eu vou ter que decidir qual estudo tem mais peso do que o outro. Será uma questão de qualidade do estudo, sei lá, o esforço amostral que foi utilizado, enfim, tem que se conseguir atribuir um peso, porque isso vai influenciar nas conclusões que você vai chegar daquela... E aí, deve ser possível sintetizar esses resultados entre todos os estudos existentes e entender também quais são os efeitos de algumas variáveis que vão estar influenciando naquele resultado encontrado, principalmente quando a gente fala em ecologia. Normalmente, está muito mais interessado em entender a variação do que a existência do efeito em si. Começou a obra no vizinho, vocês já devem estar escutando. Então, assim, esse processo de reunir informações, ele se torna mais difícil à medida que aumenta o número de estudos, né? Até por conta da nossa própria capacidade de localizar todos esses estudos, enfim, e de conseguir sintetizar toda essa existência. Então, tem dois tipos de revisões bibliográficas que têm diferenças bem marcadas, né? Uma delas, que é o que motiva aquele pensamento que eu falei no início, de que só um grande especialista pode publicar uma revisão bibliográfica, que é predominante até o início dos anos 90, que é o que a gente chama de revisão narrativa. Nesse tipo de revisão, geralmente, a metodologia que é utilizada para selecionar e para avaliar os estudos, ela não é muito clara, não fica muito explícita, né? Então, isso impediu que eles cheguem às suas próprias conclusões, assim, e consigam identificar possíveis vieses naquelas conclusões, né? Isso era muito comum, antigamente, porque se tem uma pessoa que é super especialista na área, normalmente ela tem todo o know-how para saber os estudos mais relevantes e isso era aceito, né? Só que o que acontece? Como isso adiciona uma subjetividade na avaliação dos resultados, já que não permite que um leitor possa chegar a conclusões diferentes avaliando aquele conjunto de dados, isso compromete um pouco o desenvolvimento do conhecimento científico, né? Então, no final, nos meados da década de 80, mais ou menos, os pesquisadores, eles começaram a migrar para um outro tipo de revisão, que se chama de revisão sistemática. Nesse tipo de revisão, geralmente se abordam questões um pouco mais específicas, né? E tem toda uma estruturação metodológica para evitar os vieses. Então, os métodos de seleção, os critérios de atribuição de peso aos estudos, tudo isso está muito explícito para que o leitor consiga, de fato, chegar a fazer a sua própria análise sobre aqueles resultados, né? Bom, então, nesse sentido, as revisões sistemáticas, elas começaram a ser desenvolvidas, como eu falei, muito na área da medicina. Por quê? Porque na medicina, se precisa otimizar o sucesso de diagnósticos, né? De tratamentos médicos, com base em evidências de estudos anteriores, que já tenham sido realizados, né? Então, teve um médico britânico, um pesquisador, que é esse article frame que eu coloquei aqui, que foi quem iniciou, quem começou a delinear essas metodologias de revisões sistemáticas. Acabou culminando na construção desse centro de colaboração, o Centro Comprime, que até hoje é referência em revisões sistemáticas e meta-análise, com o objetivo de criar protocolos para que diferentes instituições sigam a mesma receitinha para fazer as revisões sistemáticas, e isso diminui muito quaisquer vieses que poderiam existir nas conclusões, né? Então, a criação desse centro foi muito importante no ramo das revisões sistemáticas, porque, primeiro, deu muita visibilidade, né? E a ação foi muito prática. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido começou a se basear nas recomendações feitas por esse centro. Então, até aqui eu não falei especificamente em meta-análise. O termo meta-análise, ele vai surgindo a 70 para se referir na síntese estatística dos resultados dos estudos, tá? Geralmente, a gente associa isso a revisões sistemáticas, mas não necessariamente precisa ser. Então, por exemplo, você pode ter uma pesquisa que está querendo avaliar determinado padrão, e aí cria uma série de réplicas de experimentos e depois usa a meta-análise para comparar os resultados entre os seus próprios experimentos. Isso é uma possível aplicação da meta-análise, tá? Quando a gente fala em revisão, você só vai ver a meta-análise associada a uma revisão sistemática, nunca vai ser associada a uma revisão narrativa, né? Porque a gente precisa que os dados sejam coletados sistematicamente. Então, ao contrário de uma revisão narrativa, onde os pesos aos estudos, eles vão ser atribuídos pelos autores ao sistema de meta-análise, esses pesos, quando eu falo pesos, eu estou falando em importância, né? Na contribuição de cada estudo, para a gente chegar àquela conclusão, eles são baseados em critérios matemáticos, que tem a ver com o padrão dos efeitos médios encontrados com cada estudo, enfim, vou falar melhor. Mas como são critérios matemáticos, isso é uma estrutura muito transparente e é tudo muito replicável, né? Então, você insere mais objetividade na análise. Então, assim, resumidamente, a gente pode chamar a meta-análise de um método estatístico, que é usado para integrar os resultados de estudos primários para terminar do tema. O que são os estudos primários? São os estudos individuais de onde a gente vai pegar os dados, tá? Ou seja, são a nossa unidade amostral. Vocês estavam tendo essa discussão antes com o Pavel, onde a gente falou, vocês estavam falando como unidade amostral. Nesse caso aqui, são os estudos, tá? Os estudos primários. Bom, então, cada estudo vai produzir uma estimativa de algum efeito que a gente está querendo investigar, né? De alguma estatística, que é o que a gente chama na meta-análise de tamanho. Então, sei lá, a gente pode estar querendo investigar o efeito da temperatura no sucesso improdutivo de uma espécie. Aí a gente pode investigar esse efeito através de, sei lá, tamanho de prole, não sei, estou chutando aqui agora. Enfim, a gente vai ter um número, uma estatística que vai descrever esse efeito, já investigando. Então, é um efeito quantitativo, tá? E o objetivo da meta-análise é avaliar como que esse efeito varia entre todos aqueles estudos que foram designados para estudar o mesmo tema, para investigar. Então, a gente tenta encontrar um efeito médio entre todos eles. Tenta identificar se existe um efeito médio, ou seja, se existe uma tendência de que esses estudos estejam chegando à mesma conclusão, ou não, tá? E mais interessante ainda, ao meu ver, no caso da ecologia, não é necessariamente você existe uma tendência ou não existe. É você entender o porquê. Então, é aí que entram procedimentos que a gente pode usar. Análogos é o que a gente usa nos estudos primários, como, por exemplo, análise de variância, regressão múltipla, que a gente pode usar a relação entre os efeitos detectados e determinadas covariáveis no nível dos estudos, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara no início, na cabeça de quem quer fazer uma meta-análise, é que a meta-análise não é uma reanálise de dados, né? Eu digo isso porque muitas pessoas que vêm conversar comigo sobre meta-análise, com a intenção de fazer uma meta-análise, eu acabo percebendo que está confundindo uma meta-análise com uma reanálise, o que claramente não é. Então, eu trouxe aqui esses três tipos de análise para a gente deixar bem claro na cabeça, tá? A análise primária é aquela que é feita pelo estudo primário, que é o que eu disse que são as unidades amostrais da nossa meta-análise. Uma análise secundária seria se a gente pegasse os dados desses estudos primários e fizesse uma nova análise lá, outras técnicas estatísticas ou com o objetivo de responder a outras perguntas, né? Utilizando aquele conjunto de dados. A meta-análise não vai fazer isso. A meta-análise vai pegar o resultado desses estudos e vai fazer uma análise integrando esses resultados, tá? Então, o tamanho de efeito que é o que é para fazer a nossa meta-análise, que a gente vai extrair de cada estudo, ele deve ser calculado a partir da informação que é apresentada pelo estudo. Eu não vou recorrer a dado bruto para recalcular nada, tá? Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro. Então, resumindo, assim, quando a gente combina uma revisão sistemática com uma meta-análise, a gente consegue ter uma maior objetividade, possíveis fizes e aumentar também a quantidade de estudos analisados porque a gente tem uma capacidade analítica maior. E aí, nesse contexto, tem algumas questões comuns que sempre aparecem nas meta-análises, né? Uma delas é qual que é o tamanho do efeito acumulado? Isso a gente está perguntando em outras palavras, qual que é o tamanho do efeito médio entre todos os estudos, né? Qual que é a magnitude daquele efeito entre todos os estudos analisados? Esse efeito, ele é significativamente diferente de zero? Ou seja, ele é estatisticamente em outras palavras, existe uma tendência clara, identificada entre os estudos? Existe uma tendência, por exemplo, de que a gente, que os estudos que investigaram o efeito da temperatura no sucesso reprodutivo das espécies, estão dizendo que quanto mais elevada a temperatura é, menor o sucesso reprodutivo, ou maior o sucesso reprodutivo, ou não dá para achar uma tendência, tem uma variação muito grande nos resultados, tá? E aí é que entra. Quais são as características dos estudos que estão influenciando no tamanho do efeito encontrado? E aí é que a gente tem que ter essa capacidade de refletir sobre os estudos que estão presentes nos estudos e que podem explicar essa variação. Bom, então, tendo em mente o que é uma meta-análise, a gente pode pensar claramente para quem que ela serve, né? E, assim, o que eu sempre gosto de dizer é para... abrir um pouco a mente e não pensar só nessa aplicabilidade mais óbvia, que é a síntese de evidências, né? Para a gente acerca de alguma questão que a gente está interessado. Além disso, a gente pode usar a meta-análise como um meio de justificar o delineamento de novas pesquisas e de melhorar o delineamento de novas pesquisas, tá? Ela pode ser utilizada para a gente sintetizar a informação existente e saber se tem necessidade ou não que estudos sejam feitos sobre determinado tema. Então, muitos órgãos financiadores hoje em dia já estão começando a pedir, inclusive, para os pesquisadores fazerem uma meta-análise antes do financiamento ser aprovado para justificar se tem necessidade mesmo daquele estudo ser financiado, dele ser desenvolvido. Pode se tornar mais comum, porque a gente está vendo os cortes fundamentais que a ciência está sofrendo no mundo todo, né? Então, saber otimizar o uso dos recursos é algo importante. A gente também pode usar a meta-análise para pensar, por exemplo, você quer fazer, você quer investigar algum padrão e você não está muito certo de qual metodologia você vai utilizar. Bom, tem vários estudos de metodologias diferentes. Você pode fazer uma meta-análise para comparar as evidências que têm sido encontradas dependendo do delineamento para mostrar o que foi usado e usar isso para delinear, para justificar o delineamento que você quer adotar no seu estudo. Essa é uma aplicabilidade. E uma outra aplicabilidade aqui que eu acho muito importante ressaltar hoje em dia é o fato de que por conta desses cortes na ciência, muitas vezes a gente não tem dinheiro para ir para campo, né? A meta-análise, ela aparece também como uma alternativa para você fazer pesquisa de alto impacto sem necessitar de financiamento para ir para campo. Então, você tem uma alta contribuição para a ciência e você não precisa ficar correndo atrás de financiamento e ainda otimiza o uso dos recursos que podem ser direcionados para outras áreas sanitárias, né? Hoje em dia está cada vez mais fácil, não fácil, mas mais acessível você fazer uma meta-análise porque as revistas, quando você vai publicar um artigo, elas têm exigido que os dados brutos sejam compartilhados, né? E a própria comunidade científica tem mudado um pouco o pensamento com relação a compartilhamento de dados, quando a gente vê esses datasets que têm sido publicados, enfim, repositórios de dados. Então, com essa quantidade de dados disponível, facilita muito a execução de uma meta-análise. Aqui, eu coloquei só esses dois papers que eu sempre gosto de sugerir, que são dois papers que discutem essa coisa da popularização da ciência e de como a gente pode aumentar o impacto dos nossos estudos, não só pensar nas próprias teses, né? O que a gente tem que pensar na hora de reportar os nossos resultados que facilita que essas grandes sínteses sejam feitas? Então, é interessante dar uma lida quem tiver interesse no assunto. Agora, fechando aqui na ecologia, então, que é a nossa área, a meta-análise é uma ferramenta que pode ser muito útil para a gente na ecologia. Por quê? Porque a gente trabalha com muitas hipóteses, com muitas teorias. As hipóteses ecológicas, elas não podem ser testadas só com estudos primários, interessado em entender como que os processos, como que as respostas variam no espaço, né? Variam entre os sistemas ecológicos. Então, a ferramenta da meta-análise, ela é muito útil para a gente conseguir entender essa variação toda, né? Não só a existência dos padrões, mas a variação. E apesar, eu falei que no ano que começou a se usar o termo de meta-análise, mas na área de biodiversidade é um pouco mais recente, a gente pode falar, assim, nos últimos dez anos, tá? E muito disso por conta dessa complexidade a mais que os sistemas ecológicos possuem, né? Então, aqui eu coloquei só essa, essa, esse esqueminha aqui para ressaltar isso, de que a gente tem. Sistemas, questões, métodos muito diversos, muito mais na medicina, das ciências humanas, isso agrega muita variação dentro dos estudos e entre os estudos, né? Então, por isso, muitas vezes, a gente, é o que eu falei, a gente vai estar interessado mais na variação do que na estimativa do efeito médio em si, quando a gente está fazendo uma meta-análise com ecologia, né? Ou pelo menos deveria ser. Porque, assim, um exemplo bem simples. A gente não duvida que existe competição, que existe predação, que existe cascata trófica, mas a gente quer entender o que que leva a esses processos, né? A variarem entre os sistemas ecológicos diferentes em condições ambientais diferentes. Então, o foco na variação e a meta-análise pode ajudar nisso. E alguns exemplos que depois vocês podem, quem tiver interesse pesquisar melhor, vai mostrar que já existem vários grupos de síntese na área de biodiversidade, né? Grupos específicos, pesquisadores interessados em realizar sínteses com o objetivo de avançar no conhecimento em diversos temas, como, por exemplo, mudanças climáticas. E os estudos que são desenvolvidos por essas colaborações, eles são de altíssima qualidade, de altíssimo impacto. Então, é bem legal acompanhar esses grupos até para a gente estar atualizado sobre os avanços que existem não só nas nossas áreas de pesquisa, mas nós como cientistas de forma geral estamos sobre os diferentes temas, né? Que tem sido foco da ciência. Aqui eu coloquei um exemplo mais específico de um grupo de síntese em ecologia e sustentabilidade na Mata Atlântica, que tem o objetivo de desenvolver essas sínteses especificamente para guiar tomadas de decisão e políticas públicas. Então, é uma aplicação super para a conservação da biodiversidade. Eu não sei se ficou claro. Quando eu mostrei aqueles três tipos de análise, de forma alguma eu estou querendo colocar uma hierarquia ou um grau de importância ali. É só para deixar que é a diferença, né? Houve situações em que as pessoas me procuraram e eu entendi que, na verdade, ela queria fazer uma reanálise. Ela não queria fazer uma meta-análise e tudo bem. Isso foi feito o direcionamento correto, né? Ela entendeu melhor a situação e foi partir para uma reanálise. O que pode se confundir em alguns momentos é, por exemplo, eu tenho os dados disponíveis no artigo. Eu vou mostrar para vocês quais são os dados que são necessários da gente coletar para fazer uma meta-análise. Às vezes, esses dados podem não estar explícitos da forma como você precisa. Por exemplo, eu preciso de um valor médio de uma resposta e aí o autor me dá uma tabela que tem os valores individuais mas não me dá a média. Tudo bem eu calcular a média e usar ele para ter a métrica que eu preciso para a meta-análise mas isso não é uma reanálise. Eu não estou respondendo de novo uma pergunta ou uma nova pergunta com outro método uma outra abordagem para tentar mudar a conclusão para chegar a uma outra conclusão. Isso é diferente de uma reanálise. Isso é você simplesmente faz parte da coleta de dados para uma meta-análise. Mas é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta mas é importante ter em mente eu acho que está muito claro quando você tem a pergunta do seu estudo muito clara na sua cabeça. que por vezes você no processo de pensar que vai fazer uma meta-análise você pode sim dar um passo atrás e entender que não é isso que você precisa naquele momento. Tem um trabalho que minha coagulenta adora fez para avaliar extensão de efeito de borda em florestas boreais basicamente no Canadá e na Escandinávia. Então porque tem muitos estudos com efeito de borda sobre vegetação que usa métodos similares de coleta mas usa métodos diferentes de análise de dados e o que ela fez foi na verdade entrar em contato com os pesquisadores e ela pegou os dados originais e padronizou a análise então usou a mesma análise sobre todos os conjuntos de dados então foi uma reanálise sobre um grande conjunto de dados para fazer uma síntese acho que seria uma síntese numa escala ampla de toda a faixa boreal Canadá e Feno-Scandinávia eu acho que isso também seria uma reanálise mas não seria uma meta-análise porque ela pegou vários conjuntos de dados originais e padronizou a análise em cima deles isso exatamente ter feito uma meta-análise se ela tivesse pego os resultados desses estudos e tivesse usado por exemplo o método como uma variável para tentar explicar a variação são duas possibilidades para serem feitas então tá então vamos lá bom tendo em mente então o que é a meta-análise essa diferença bem clara na nossa cabeça a gente vai então para essa visão geral de como funciona como eu falei não dá para ensinar a fazer uma mesa a gente vai ter só uma essa visão de como que faz quais os passos para se seguir e aí quando você começa a fazer meta-análise você a primeira coisa que fica muito clara é que existe praticamente uma receitinha de bolos metodologia para meta-análise é muito padronizada e isso vem muito daquela iniciativa do Cochrane que eu falei inclusive eu coloquei aqui um handbook que esse visões sistemáticas para intervenções que foi criado por essa iniciativa que até hoje é referência eu coloquei aqui também esse livro do Michael Borenstein que é um livro que eu aprendi a fazer meta-análise com ele a universidade lá na Universidade de Goiás e depois eu li esse livro inteiro todos os capítulos ele é muito muito didático assim porque ele foi desenvolvido com o objetivo específico de servir de base para professores e tutores nesse assunto e mais recentemente a gente tem esse rendífico para meta-análise em ecologia e evolução que é maravilhoso também eu comecei a estudar ele no final do ano passado mas mesmo assim para quem está começando eu acho melhor começar pelo livro do Michael Borenstein porque esse de meta-análise para ecologia ele é muito bom para abordar essas questões que são específicas da nossa área de variação e aí eu acho que já é um nível de complexidade um pouco mais elevado então quem tiver interesse eu acho que seria legal começar por esse do Borenstein bom essa 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 metodologia padronizada que eu falei para vocês ela é ela é disseminada de científica partindo muito da área da saúde né e daquela iniciativa que eu falei e aí existe um protocolo que é o protocolo do Prisma eu coloquei aqui tal de 2015 mas eu acho que já está atualizado se não está 2019 já tem de 2020 porque isso está sendo sempre atualizado são protocolos do que deve ser reportado numa revisão sistemática né isso é muito para que se chegue a aquelas conclusões na área da saúde mais objetivas mas a gente e que acreditem os revisores das revistas eles recorrem a isso para ver se a gente está seguindo todos os passos então todos esses sete passos que estão aqui eles têm que estar muito bem descritos numa meta-análise porque ela tem que ser replicável o revisor se quiser ele vai pegar aqueles dados e é tudo assim já fizeram isso comigo então eles seguem todos esses passinhos bem detalhados né como eu falei uma etapa muito importante que é a primeira é a formulação da pergunta né e aí uma coisa que tem que ficar muito clara não adianta querer fazer meta-análise sobre um tema recente tá para você conseguir fazer uma meta-análise obviamente você tem que ter uma quantidade relevante de estudos que já tenham sido aquele tema senão você não vai ter evidência suficiente para confrontar né então esse é o primeiro passo é você conseguir pensar em perguntas interessantes sobre as quais já foram feitas diversas investigações e que agora já chegou num estágio de tentar entender se nós temos evidência suficiente para responder uma determinada questão e podemos prosseguir ou se a gente ainda tem que investir em estudos do mesmo assunto para acumular mais evidências então essa é a pergunta chave que você tem que se perguntar existe uma quantidade relevante de estudos primários sobre temas escolhidos claro que essa é a pergunta muitas vezes a gente vai ter uma ideia mas a gente não tem noção real antes de fazer uma busca então tudo bem de ir para frente e voltar no caso de você entender que ainda não chegou no estágio de uma meta-análise você dá um passo atrás ou vai fazer um estudo primário ou formula outra pergunta para você responder aqui eu só coloquei alguns exemplos de perguntas que já foram respondidas na ecologia como por exemplo qual o impacto da degradação florestal antrópica na biota do sudeste asiático como afetados pela degradação do hábito de fragmentação existe evidência para suportar aquela teoria da mínima do tamanho mínimo de população viável enfim essas são perguntas que já existiam em diversos estudos realizados sobre o tema e por isso foi possível fazer uma meta-análise sobre elas então depois que a gente derrita a gente vai para localização e seleção dos estudos que vão compor a base de dados a pergunta deixa eu ver se eu adianto aquela pergunta que foi feita ela perguntou não lembro quem foi que perguntou agora não foi a Juliana se tinha que ser só estudos que usaram as mesmas não necessariamente você precisa de um estudo que tenha emprestado a pergunta eu vou num passo mais a frente falar sobre a avaliação crítica dos estudos que vão ser uma série de critérios que a gente vai fazer para fazer essa triagem dos estudos e conseguir chegar naquele conjunto de dados mais refinado que de fato investigou aquela questão que você está interessado mas a princípio quando você pensa na sua pergunta procurar estudos que tenham respondido aquela pergunta ampla de forma geral sem necessariamente naquele momento precisar dar um direcionamento sobre qual foi a variável resposta que foi utilizada qual foi a variável que foi coletada no início é estudos que investigaram aquela questão tendo em mente essa pergunta e precisação primeiro eu coloquei aqui a pergunta que todo mundo me faz que é eu tenho que incluir todos os estudos que existem sobre o tema não não precisa incluir todos fazendo assim uma analogia com os trabalhos de campo na meta-análise cada estudo que eu falei é uma unidade amostral vai ser um estudo de caso nosso de modo que todos os estudos que existem sobre aquele tema de pesquisa são a nossa população não necessariamente quando você está fazendo um trabalho de campo você vai precisar fazer coletar toda a população de interesse toda a população de interesse vai fazer o que? uma amostra só que assim como num trabalho de campo na meta-análise você tem que ter uma amostra que é representativa desse total ou seja você tem que tentar minimizar ao máximo os fieses que podem existir na sua amostra e aí entra uma coisa que a gente reporte na meta-análise que é essa preocupação com a existência de um viés de publicação então o que que é isso? o viés de publicação é algo que é essa tendência de que estudos que tem resultados significativos tem os resultados que corroboram as hipóteses eles têm uma tendência maior de ser publicados do que estudos que tem resultado negativo ou que não encontra nenhum efeito significativo para nada a chance desses estudos de hipótese e que não tem efeito nenhum serem colocados na gaveta é muito grande se você exclui uma parcela dos estudos que são válidos porque eles encontraram um resultado só não era o que estava de acordo com o que você esperava isso quer dizer que aquela amostra se você já publicado aquela amostra ela pode estar enviesada por conta desse viés de publicação e aí qualquer tendência que você tentar identificar entre os estudos vai estar sofrendo esse viés então tá mas o que que a gente pode fazer para diminuir isso bom em primeiro lugar a gente pode tentar incluir esses estudos que não foram publicados que são a chamada literatura sim então teses dissertações resumos de congresso relatório científico tudo isso que lá no início a gente costuma ouvir que não tem que usar como referência na verdade a gente diminuiu muito isso mas eu por exemplo na minha graduação escutava muito isso no artigo não usa referência de tudo que foi publicado isso é completamente caído a análise é recomendada se você não fizer você vai ser criticado pelo revisor porque é isso que ajuda a gente a identificar a existência desse tipo de viés ah mas alguns estudos que não foram publicados foi porque não tem qualidade calma porque a gente vai ter os critérios e esses estudos que não foram publicados também tem que se enquadrar nesses critérios que vão ser definidos por você tá então essa é uma forma de minimizar esse viés de publicação então você não precisa incluir todos os estudos mas você precisa incluir uma amostra representativa existem técnicas para você testar o quanto que a sua meta-análise é essencial ou não eu não vou entrar nisso aqui porque já seria para uma aula mais avançada mas existem testes estatísticos para você avaliar se a tua meta-análise provavelmente está enviesada ou não tá e óbvio não adianta só dizer ah tá enviesada acabou não você vai tentar diminuir esse viés e ele não existe se é que é possível bom outra pergunta que eu não coloquei aqui mas que também é muito comum quantos estudos são necessários no mínimo para fazer uma meta-análise não existe uma resposta para isso porque em teoria se você tem dois estudos você já consegue calcular uma média né e dizer o efeito médio entre esses dois estudos isso é relevante então o pesquisador ele tem que ter o senso crítico de de interpretar o quão representativos aqueles estudos são para o universo de estudos que existem sobre um tema então eu particularmente não acho viável você fazer uma média de dois estudos e querer dizer que existe uma tendência se por exemplo existem duas iniciativas muito grandes de colaboração que vem do PELD enfim projetos grandes que tem várias unidades amostrais que na verdade estão dentro de um mesmo estudo mas que poderiam ser considerados estudos independente aí já é uma outra situação eu vou falar um pouco mais à frente sobre essa sobre essa situação específica mas enfim aqui é ter em mente que como sempre no delineamento amostral a gente tem que ter esse senso crítico de entender se a gente tem condição ou não de chegar a uma conclusão que vai ser útil né e isso tem que ser levado em consideração nessa análise os estudos tá onde que a gente vai procurar esses estudos tem aquelas plataformas mais clássicas que a gente já pensa web of science escopos o google schooler pensando que a gente tem que incluir literatura cinza a gente também pode acessar acervos de universidade o próprio google é muito bom para achar literatura cinza né enfim repositórios de dados aqui botar aqui específica para estudos sobre primatas que eu usei para complementar a minha busca no doutorado aqui um exemplo de um artigo que usou uma outra abordagem eles não fizeram a busca bibliográfica eles já sabiam que tinham grandes revisões sistemáticas feitas sobre o tema e que não tinham utilizado meta-análise então só o que eles fizeram foi pegar toda a lista de referência que foi utilizada por essas grandes revisões e esse foi o conjunto de dados que eles utilizaram é uma abordagem que ia ser feita também e aí para a gente conseguir nessas bases de dados localizar os estudos que são relevantes para a gente esse é um momento que você tem que parar junto com o seu orientador junto com a sua equipe de pesquisa e pensar fazer uma chuva de ideias tá quais que são as palavras que importam que eu quero que estejam ali inseridas ah tem que estar fragmentação ah tem que estar fogo tem que ter não sei um grupo taxonômico específico que você quer responder só sobre ele chuva de ideias quanto mais específico você for melhor vai ser porque você vai fazer uma busca que vai te dar menos trabalho para fazer e aí tem que estar especificado qual que é o período da busca você está interessado em todos os artigos ou só os que foram publicados nos últimos 10 anos é importante você dizer o dia que você fechou a sua busca porque senão o revisor vai chegar e vai falar ué mas esse estudo aqui foi publicado e não está na sua base de dados mas eu não vou ficar eternamente fazendo uma busca uma hora eu vou ter que parar para escrever o artigo então tem que estar lá até o dia tal até o mês tal acabou senão isso vira uma bola de neve e você não sai nunca dali né e aí você especifica no artigo aonde que você quer buscar essas palavras-chave é no título no resumo nas próprias palavras-chave no artigo inteiro enfim tudo isso tem que estar especificado na metodologia da metanálise tá aqui botei só um exemplo daquele artigo que eu botei dos marsupiais onde eles usaram o Web of Science especificando que a busca foi para o artigo de 8 de 2014 usando as palavras-chave X tá depois disso a gente vai fazer a avaliação crítica dos resultados para determinar dos estudos desculpa para determinar quais que vão de fato ser usados na nossa análise essa parte dá bastante trabalho tá você tem que ter muito claro quais que são os critérios que você vai para para refinar a sua base de dados e chegar num conjunto adequado então eu sempre recomendo a leitura desse paper também que é onde os autores fizeram uma análise uma comparação de estudos de meta-análises que foram desenvolvidas no mesmo período com a mesma pergunta e que chegaram a conclusões diferentes basicamente porque eles construíram bases diferentes entre si e que estavam enviesados por conta de uma série de decisões que não foram muito bem pensadas então a conclusão desse estudo é que tem três aspectos que tem que ser considerados para você incluir ou não um estudo na sua base de dados que é a relevância do estudo para o tema que você está interessado a qualidade do estudo e a independência entre os estudos com relevância a gente tem que pensar que quanto mais clara e objetiva for a sua pergunta da meta-análise mais fácil vai ser para você entender se aquele estudo está dentro do escopo que você está interessado então mais uma vez é pensar muito bem na sua pergunta qualidade a gente pode avaliar por exemplo com relação ao esforço amostral o tratamento controle que foi utilizado se for o caso controle se tem réplica se não tem réplica se tem dados que não foram apresentados para você conseguir fazer uma meta-análise enfim todos esses aspectos eles estão relacionados à qualidade não necessariamente você precisa usar todos mas você precisa especificar o que você considerou e por fim a independência entre os estudos a gente tem que ter muito cuidado com o pseudo-réplica porque é isso você pode estar inserindo estudos com unidades amostrais diferentes que na verdade não são porque é muito comum a gente ter diferentes estudos numa mesma temática desenvolvidos pelos mesmos autores muitas vezes usando o mesmo conjunto de dados como na meta-análise a gente não vai trabalhar com o valor de P por exemplo eu não vou pegar isso eu vou pegar o valor médio que foi encontrado para aquele tratamento o desvio padrão que foi encontrado naquela resposta o N amostral se isso tudo é igual para esses que já estavam investigando sei lá uma questão ligeiramente diferente isso quer dizer que eu vou estar inserindo o mesmo dado duas vezes na minha base de dados então tem que ter esse cuidado de avaliar opa se isso aqui é o mesmo grupo de estudo deixa eu dar uma olhada aqui para ver se não está usando o mesmo dado às vezes até grupo de estudo diferente também tem que ter esse olhar por isso que dá muito trabalho mesmo e aí você especifica todos os critérios que você pensou depois de tudo isso então vou repetir aqui todos mas você com base você identifica o que é mais importante para determinar a inclusão ou não daquele estudo na sua base então por exemplo se você estiver interessado numa variável resposta específica eu só quero estudos que avaliaram o efeito da degradação sobre sei lá tamanho de corpo frutante dos indivíduos então não adianta eu pegar estudos que avaliaram o efeito sobre a riqueza sobre a densidade eu só quero aquilo então já coloca isso no critério é porque eu acho que é legal trazer esses esses exemplos específicos dos artigos que aí fica mais clara na nossa cabeça o que a gente está falando né então por exemplo nesse estudo critério que os autores identificaram eles queriam investigar como as massupiais são afetadas pela degradação estrutural do hábitat e pela fragmentação então eles só estavam interessados nesses dois tipos de perturbação se fosse qualquer coisa além disso eles já não incluíam um estudo tinha que ter comparação entre um controle e degradado eles não estavam interessados por exemplo só na intensidade de degradação eles queriam uma área não degradada e uma área degradada sendo comparados tinha que ter uma descrição quantitativa do efeito esse critério geralmente ele está presente em todas as metanálises tá você tem que ter geralmente não sempre estar presente você tem que ter através de um número então para o caso deles podia ser a abundância riqueza condição corporal área de vida parasitismo estavam interessados nisso tudo e tinha que ter um estudo reportando o efeito médio que foi encontrado para cada um uma dessas variáveis que eles estavam variáveis que eles estavam interessados então qual foi o efeito médio sobre o tamanho do corpo qual foi utilizada para isso qual que é a medida de dispersão relacionada a essa média encontrada e por fim eles só estavam interessados em espécies nativas então esses foram os critérios que eles usaram para especificar as bases de dados e aqui só passando rapidinho para vocês entenderem esse passo a passo gente tem que estar descrito na metodologia no nível de detalhe de você dizer em cada um deles quantos estudos saíram tá então existe um fluxograma que eu vou mostrar no próximo slide que tem que estar no material suplementar da sua meta-análise normalmente tem que estar né e esse fluxograma ele vai mostrar qual foi o resultado da sua busca primária quantos estudos foram identificados ali seu passo seguinte no processo de triagem é ler o título e o resumo desses estudos para ver o que claramente não está dentro do escopo ou seja não atende aos seus critérios de inclusão que foram estabelecidos então você diz x estudos foram excluídos daquele número total depois você vai ficar com um grupo que é onde você teoricamente eles se enquadram nos critérios então você vai lê eles inteiros pelo menos método e resultados você vai ter que ler tá e aí nesse processo você entende que alguns estudos ainda estavam fora do que do que eles não estavam representando por exemplo alguns dados que você elencou como necessários para fazer parte da sua base de dados então ali vai ter mais estudos excluídos e por fim você fica com aquele conjunto de dados onde você fez a extração tá amiga foi que eu já dei no início que após fazer a busca acabou não é para ficar refazendo mil vezes senão você não vai acabar nunca o seu artigo e aqui um lembrete de que quando você faz a leitura completa existe a possibilidade de você encontrar nesses estudos que apareceram na sua busca outros estudos que estão sendo citados por eles que por algum motivo não entraram na sua base de dados você pode incorporar eles para fazer a leitura completa caso você ache interessante caso você deixe isso claro na sua metodologia tá aqui é só uma a representação do do fluxograma que é sugerido naquele protocolo do prisma e para vocês terem noção uma vez eu no meu artigo do doutorado eu tinha feito um fluxograma diferente desse e o revisor me mandou refazer porque tinha que ficar exatamente como era esse então alguns revisores são bem chafos nesse sentido aqui só mostrando a questão de que de como pode diminuir a base de dados né por isso que às vezes a gente encontra meta análises com 10 estudos você vê o cara tinha feito uma revisão que tinha aparecido 200 mas quando você vê os critérios vai diminuindo né e aí aqui só uma observação que o mesmo estudo ele como eu já falei aqui ele pode apresentar respostas diferentes por exemplo para diferentes espécies que ele investigou né diferentes regiões que ele investigou essas comparações elas na verdade é como se fossem estudos individuais né não usa necessariamente o estudo como a unidade amostral nesse caso a unidade amostral vai ser as comparações fornecidas pelos estudos tá claro se elas forem independentes entre si não pode ser utilizando o mesmo os mesmos indivíduos por exemplo os mesmos fragmentos e depois disso é que vem a coleta de dados e aí a dica que eu dou é quando a gente faz aquela chuva de ideias quando a gente formula a pergunta e a gente já está em mente quais que são aqueles fatores que podem causar umas falsos dados a gente já lista ali tudo que a gente precisa coletar para o caso da gente fazer essa análise do que que está determinando a variação entre os resultados né então para a coleta de dados a dica é já que você vai ler o artigo coleta mesmo que você ache que você pode não não vir a utilizar porque voltar é pior tá e o básico que a gente precisa sempre coletar o esforço amostral em cada tratamento segundo o caso da comparação de um tratamento controle e um tratamento naquele caso como foi degradado como exemplo né então você quantas épicas foram usadas em cada tratamento qual que é o valor da variável resposta que foi utilizada para cada tratamento é uma média é presente o valor de correlação entre variáveis você vai coletar isso qual que é a medida de dispersão que está sendo apresentada antes de um padrão é um padrão variância você vai coletar o que tiver tá e aí essa tabelinha aqui só para mostrar esses fatores a mais que eu falei que a gente pode coletar como nesse estudo dos marsupiais eles comparavam área fragmentada e área degradada estruturalmente e respostas de diferentes espécies então eles já coletaram qual que foi qual que foi o tipo de degradação qual que foi o efeito investigado e aqui frisando ó que o estudo 3 entrou duas vezes porque ele estava investigando respostas de duas espécies diferentes então são unidades amostrais diferentes a parte trabalhosa já passou agora a gente vai para a análise que obviamente eu não vou entrar em detalhes aqui mas o que vocês precisam entender é que a base de toda a análise vai ser esse tamanho de efeito tá o que que é o tamanho de efeito o tamanho de efeito é um índice que reflete a magnitude do efeito que está sendo investigado e ele representa uma relação entre duas então eu coloquei alguns exemplos aqui de relações que podem ser retratadas através de um tamanho de efeito como a relação entre a riqueza de espécies e o tamanho de fragmento razão de tamanho entre machos e fêmeas vantagem competitiva entre duas espécies enfim você pode pensar em diversos tipos de relação e em como você representaria ela com uma variável tá não necessariamente essa variável ela precisa ser a mesma a variável de resposta detectada ela não precisa necessariamente ser a mesma dentro do estudo mas ela tem que significar a mesma coisa o que que é isso deixa eu dar um exemplo o estudo dos marsupiais falei eles investigaram como variável resposta abundância riqueza de espécies teve outros também que eu não me lembro agora tudo isso significa formas da degradação do ápice e da fragmentação se manifestar sobre as espécies né formas de resposta das espécies a esses dois processos então o significado geral é o mesmo valores negativos de uma diminuição dessas variáveis nesse caso representavam a mesma coisa representavam um efeito negativo dessa degradação e dessa fragmentação então o importante é isso tá você pode ter como variável resposta riqueza densidade composição de espécies mas todos variam da mesma forma o que é ruim para um é ruim para o outro e aí a forma de representar o tamanho de efeito ela vai depender do tipo de variável resposta então existem diferentes fórmulas né para você chegar a essa variável então se você trabalha se você está usando estudos que te apresentam média e desvio padrão de uma determinada resposta comparados entre dois grupos você pode usar uma diferença entre médias para representar isso você posta quando você faz a razão de um sobre o outro se os dados foram baseados em resultado binário tipo presença e ausência em dois grupos o tamanho de efeito pode ser uma razão de risco ou uma diferença de risco já se for uma correlação entre variáveis aí é o tipo mais fácil de meta-análise para se fazer porque a própria correlação já é uma medida então você pode usar diretamente como tamanho de efeito tá no final você vai ter um tamanho de efeito para cada unidade amostral e a gente vai fazer a média de todos os efeitos entre todos os estudos que é o que se chama do efeito comum ou efeito médio da meta-análise que a gente vai tentar entender se ele é significativo ou não o exemplo dos estudos marsupiais aqui nesse caso eles usaram diferenças de média eles deixaram explícito isso existe um tamanho de efeito chamado D de Cohen que é o que eles usaram nesse desenho que ele é calculado pela diferença entre o valor médio encontrado para aquela variável resposta no grupo tratamento e no grupo controle dividido pelo desvio padrão combinado desses dois e corrigido por um fator que vai ter relação com o tamanho da amostra para corrigir para amostras pequenas enfim não precisamos entrar em detalhes mas só para vocês entenderem a lógica dessa variável do tamanho de efeito então cada estudo deles tem esse valor do D e vai ter uma medida de variação associada também aqui eu coloquei na verdade não precisava nem ter colocado porque tem alguns autores que gostam de categorizar as coisas então se o valor for menor que 0.5 é baixo se for entre tal e tal é médio eu particularmente sou contra essas caixinhas porque eu acho que é muito mais rico a gente fazer essa discussão de uma forma mais não tão fechada né então eu não recomendo seguir esse tipo de classificação e para fechar eu trouxe para vocês aqui um gráfico que a gente chama de forest plot tá um gráfico de árvore que é a representação típica de uma beta análise vocês podem encontrar variações é esse ele vocês podem encontrar eles com variações tá formas diferentes de mostrar mas em todos os casos os estudos as unidades amostrais sempre vão estar em cada linha tá bom tá essa linha aqui tracejada é exatamente o que ela falou isso daqui é o efeito médio entre todos os estudos tá que foi que foi calculado mas antes disso vamos pensar na estrutura desse gráfico essa essa linha que está cortando é o eixo y tá essa linha aqui deveria estar até numa outra cor para ficar mais claro isso ela representa um efeito nulo porque aqui nesse caso a variável resposta que eles estavam usando era uma razão de resposta então o valor de um de um sobre o outro né quando dá um no valor da razão quer dizer que não tem diferença né então isso seria o limite daqueles estudos que não é feito consistente tá para aquela variável resposta que está sendo investigada então acho que eu botei umas setinhas aqui esses quadradinhos eles são de fato o tamanho de efeito de cada estudo mas o tamanho deles não está representando o quanto que esse efeito é grande o quanto que esse efeito é pequeno a magnitude do efeito ela vai estar refletida aqui no no eixo x o efeito médio ele é o eixo x tá o tamanho desse quadradinho é geralmente é utilizado para representar o tamanho amostral que foi usado naquele estudo tá então os estudos que tem um maior tamanho amostral como esse aqui de baixo geralmente o efeito deles vai ter um intervalo de confiança menor ou seja esses estudos eles chegam a estimativas mais precisas do efeito eles têm um número de réplicas muito maior olha a diferença para os estudos que tem um tamanho amostral que esse efeito é variável né como que a gente não consegue chegar a uma estimativa muito precisa do efeito médio então aqui já falei que é o intervalo de confiança do efeito esse aqui como a colega falou geralmente na meta-análise no fora de plot o tamanho de efeito acumulado que é esse médio entre todos os estudos ele é representado por esse losango então você pode ver que as pontinhas aqui do losango são o intervalo de confiança que vai de 1.9 até 2.4 conforme está especificado aqui entre parênteses aqui a gente tem o efeito médio e o intervalo de confiança tá essa linha aqui que eu falei quando cruza significa o que que não teve efeito então com base nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês vocês conseguem me dizer se existe um efeito médio significativo ou não se existe uma tendência significativa ou não entre todos esses estudos é possível vocês interpretarem isso para mim que esse losango aqui está representando o efeito médio que foi encontrado entre todos esses estudos chegou numa média de 2.2 que varia de 1.9 até 2.4 para ficar mais didático eu esqueci de falar o que que esses estudos o que que essa meta-análise estava em vender uma meta-análise clínica para investigar o efeito do aumento da dosagem de uma droga no tratamento de determinada doença tá então aqui nessa linha que cruza o 1 é quando não tem efeito nenhum quanto mais para a direita mais efeito positivo teve sobre o tratamento e quanto mais para a esquerda mais efeito negativo teve ou seja não teve melhora nenhuma para se aumentar então toda vez que o estudo cruza essa linha o que que significa que ele encontrou tanto efeito positivo quanto negativo quanto nulo então ele não chega a uma conclusão nenhuma tá o que que a gente vê três estudos tiveram nessa situação tocar aqui tocou a linha ou seja incluiu o efeito nulo que cruzou que cruzou e os dois não coincidentemente os que tiveram o maior tamanho amostral conseguiram chegar a uma estimativa mais precisa e identificar um efeito que não cruza a linha do efeito nulo ou seja eles identificaram a tendência de que na droga leva a uma melhoria na eficácia daquele tratamento o que eu tô dizendo pra vocês é que o efeito médio tá aqui então qual que é a conclusão que a gente tem nessa meta-análise o que que tá mostrando aqui pra gente é que de maneira geral quando você considera o peso que cada estudo tem ou seja a quantidade de evidências que aquele estudo carrega quando você coloca isso no cálculo da sua meta-análise da importância daqueles estudos mais robustos que tem um maior tamanho amostral ali você consegue identificar um padrão que você não identificaria se você estivesse olhando de repente individualmente para os estudos você também não identificaria isso se você utilizasse um método que é muito comum em revisão narrativa que é o que a gente chama de contagem de votos ou se estudo aqui esses três estudos eles teriam um valor de P que não foi significativo se a gente fosse olhar pra eles investigando essa questão só que a gente não usa o valor de P pra fazer meta-análise mas vamos dizer que a gente quisesse olhar pra fazer uma contagem de votos e dizer assim todos os estudos que tiveram valor de P significativo acharam efeitos que não tiveram não acharam acharam dois não antes de chegar a conclusão nenhuma ou pior a gente ia chegar a conclusão de que a maioria não acha efeito quanto que quando a gente leva em consideração a quantidade de evidências trazida por aquele estudo aí sim a gente consegue enxergar de forma mais clara um tamanho de efeito acumulado entre todos que a gente não ia detectar antes se a gente não tivesse ponderado por esse aspecto né e aí pra finalizar eu trouxe a pirâmide de evidência que é muito usada na medicina que é muito disseminada na área da saúde né que é quando você pensa uma menor fonte de erro acerca de uma determinada conclusão ou se a gente está falando de tratamentos médicos enfim de protocolos a ser seguido quando você pondera os tipos de estudos que são realizados e a quantidade de evidência e a quantidade de erro a topo então as recomendações médicas mais precisas elas são feitas em cima de conclusões que são atingidas com o uso de meta-análise e a gente tem um potencial muito grande pra isso dentro da ecologia também né bom era isso que eu tinha preparado pra trazer pra vocês se vocês tiverem mais dúvidas a gente pode esclarecer se quiserem aprofundar mais pra vocês espero que vocês tenham ficado curiosos sobre o assunto e que tenham ficado com a mensagem de que é possível fazer uma metade da trabalho é possível existe todo um protocolo a ser seguido e é só sentar e tentar entender todas as possíveis variações que podem estar associadas ao seu conjunto de dados e tentar aplicar essas ferramentas é isso e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti